Pois é, pessoal, vamos falar sobre a confusão do Lula com os militares. Aparentemente, o objetivo do PT é, de fato, fazer uma limpa nas forças militares brasileiras. Tirar tudo quanto é golpista das forças. Será que isso é positivo ou isso é ruim? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Corre, que lá vem a Bizinha, Emoncap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, parece que, segundo estão circulando informações aí, a ideia é justamente que o novo comandante do exército terá por missão limpar a tropa. Isso certamente não vai ser algo popular entre os militares. Afinal, algumas coisas vão acabar sendo injustamente dispensados, tendo suas carreiras dificultadas nessa história. A coisa, de fato, já começou, como diz aqui o poder 360. Alguns já sofreram isso. O novo comandante do exército barrou a posse do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro no batalhão de Goiânia. Era isso que o Lula queria, barrar o CID. Mas aquilo que eu falei pra vocês, essa ideia de barrar o CID é muito pouco. Não tinha nada que o CID pudesse fazer, de fato, pra incomodar o Lula. A questão não é essa. A questão é que o Lula queria, com isso, dar o primeiro passo. E o que significa o primeiro passo nesse caso? É simplesmente conseguir vencer a resistência do exército a trocar os procedimentos por antiguidade e as regras internas para promoção. Como é que funciona hoje o exército? O exército, você tem uma série de regras para promoção que são mais ou menos automáticas. Se você cumpre todos os requisitos e tem o tempo determinado, você é promovido automaticamente, coisa e tal. Depois você tem alguns requisitos para preencher, cursos para fazer e coisa e tal. E conforme for, você vai subindo. Então, repara que esse tipo de coisa é feito justamente para evitar acusações de favorecimento. Muito embora, de vez em quando, tenha favorecimento também nas forças armadas, mas a ideia é que o critério seja fixo, para que ninguém possa dizer ah, fulano assumiu tal posto porque foi favorecido pelo general Beltrano ou pelo coronel Sicrano. Então, a ideia é não ter isso, porque justamente isso aí mina a confiança no exército. A pessoa está dando ordem porque gosta de um, gosta do outro, ou porque realmente a ordem tem que ser dada. Então, sempre foi muito importante isso na estrutura do exército brasileiro e é, na verdade, em todos os exércitos que não tem espaço para discricionalidade. Não é o general que escolhe quem vai se tornar coronel ou tenente-coronel e não é o coronel que define quem vai se tornar tenente-coronel e por aí vai. Não é assim que funciona. Não é uma hierarquia, digamos, comercial. Numa empresa, quem decide quem vai ser promovido é o chefe. Não é no exército assim justamente para evitar esse tipo de coisa. O que o Lula quer fazer, porém, é exatamente isso. Ele quer poder escolher quem são as pessoas que vão subir na hierarquia do exército. E a primeira bola para quebrar esse mecanismo tradicional do exército de promoção fixa e coisa e tal foi justamente essa questão do Cid. O Cid, vocês sabem, era o ajudante de ordens de Bolsonaro. É muito próximo ao Bolsonaro, mas assim, não consta que tenha feito nada de errado. No entanto, até aqui, existem até investigações sobre ele que me parecem extremamente fora de propósito, investigando ele para tentar atingir Bolsonaro de alguma forma, mas de qualquer forma, mesmo que tenham investigações contra ele, não tem nada real comprovado. Se ele tivesse sido condenado por alguma coisa, aí a história é outra. Mas não é o caso. Ele não está condenado a nada. Ele deveria poder assumir o batalhão conforme já estava previsto desde maio do ano passado. Maio de 2022 já havia saído a nomeação dele para o batalhão lá em Goiânia. Então, a história é essa. Parece que o comandante recebeu a ordem do Lula e quebrou essa coisa. Tem muita gente no exército, nas forças armadas, como um todo, que não está satisfeita com isso. Por quê? Porque é golpista, quer derrubar o Lula? Não, por nada disso. É porque justamente isso fere a própria estrutura do exército, a forma como o exército se estrutura. E o medo é justamente que isso passe a ser uma constante agora. Para cada militar que seja identificado como um potencial inimigo do Lula, ou que o Lula não goste dele, vai se achar um escândalo qualquer, vai se acusar o cara de ter feito alguma coisa errada, e ele vai ser preterido nas promoções como foi feito com o CID. E parece que a lista já tem aqui três pessoas nessa lista, além do tenente-coronel CID, o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, e o tenente-coronel Fernandes, que é o chefe do batalhão da guarda presidencial. Então parece que esses três já serão fritados e isso deve ser só o começo. Como a gente está vendo, o que o Lula quer é limpar o exército de pessoas que ele considera uma má influência. E eu vou falar um negócio para vocês. Se for para limpar de golpista, de gente que quer golpe, eu não vejo nem problema nisso. O meu medo é que esse tipo de coisa, quando começa assim, acaba tendendo para o outro lado. Ou seja, vão tirar o pessoal que é mais pró-Bolsonaro e vão acabar deixando um monte de gente tão radical quanto, tão irresponsável quanto, mas que é do outro lado. Então vai acabar tendendo o exército, tendendo as forças armadas para a esquerda. Isso é muito preocupante. Como eu falo para vocês, numa empresa, numa organização, isso tudo bem, você pode escolher. Eu não gosto de trabalhar com fulano, eu vou demitir fulano. Então, numa estrutura militar hierárquica, se você começa a ter isso, escolha, começa a ter isso descaradamente, abertamente, como eu disse, existe algum favorecimento? Existe. A gente sabe que sempre tem. Mas quando isso começa a ficar descarado, como é o caso, pode gerar realmente revolta muito grande na tropa. Eu digo aqui o mesmo que disse o Morão. O Lula está comprando um problema que ele não precisava ter. Não tem ninguém nas forças armadas seriamente pensando em golpe, em coisa do gênero. Mas do jeito que ele está encurralando o pessoal, do jeito que ele está batendo no pessoal, esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento pode surgir. E ninguém ganha com isso, ninguém quer esse tipo de coisa. Segundo o Dias da CNN aqui, o nome desse novo comandante do exército foi indicado pelo Moraes. O Moraes que está por trás dessa história toda. E qual que é o problema disso daí? A ideia era justamente ele entrar para fazer essa limpa. O Lula preferiu botar o Arruda, que é para ficar por antiguidade mesmo, e coisa e tal. Então, em 20 dias de governo, mudou e botou o cara que o Moraes queria. Você vê o Moraes cada vez mais poderoso na política brasileira. Não apenas um juiz que manda em tudo, mas agora com influência e nomeações nos bastidores do governo. Isso é mais preocupante ainda. Bom, e não vai parar por aí. Não é só a fritura de alguns militares. Pode ter certeza que não vai parar nesses três não, tá gente? Isso aqui, você pode ter certeza. A missão agora é identificar qualquer pessoa que tiver um pouco mais de ligação com o Bolsonaro e tentar fritar a pessoa. E não foi diferente do que fizeram lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram disso. O Biden, quando assumiu também, ele emitiu uma diretriz para identificação de eventuais militares que estivessem ligados ao ato lá do Capitólio, né? E saiu demitindo um monte de gente que era contrário a ele. Então, assim, lá nos Estados Unidos eu acho muito pouco provável que houvesse um golpe militar. Os Estados Unidos não têm esse tipo de característica, né? Mas ainda assim, ele pegou pesado com os militares. Demitiu um monte de gente desse jeito, né? E parece que vai ser a mesma coisa aqui no Brasil. Vão tentar limpar as forças militares. E, de novo, eu super concordo em limpar golpista. Ninguém quer golpe. O problema que eu vejo nisso daí é que eu não sei se tem muito golpista assim no exército ou não, tá? Não sei se tem muita gente que ativamente quer golpe. Se tivesse muita gente que ativamente quer golpe, teria dado golpe, né? A verdade é essa, né? Teria feito golpe. Então, não tem isso. O que acontece, na verdade, o que vai acabar acontecendo é perseguição. a um lado e que vai acabar favorecendo o outro lado. Não tem como não fazer isso. No momento que você pune um lado das forças armadas, você tá favorecendo o outro lado, né? E isso pode gerar problemas estilo Venezuela, né? E, olha só, a BIM vai sair do GSI porque o GSI tem a ver com militares. Então, eles querem a inteligência brasileira desligada dos militares. Não é alguma coisa que faça uma diferença enorme. A verdade é que a BIM aqui no Brasil é meio que uma piada. É só você ver a quantidade de russo que tem aqui. É capaz de ter mais agente da FSB no governo brasileiro do que agente brasileiro, do agente da BIM. Mas, de qualquer forma, mostra a direção que o Lula quer fazer, né? Tem uma notícia aqui de um periódico aqui da Marinha Brasileira dizendo que o alto escalão do PT está querendo a extinção do batalhão tonelheiro e COPESP do Exército. Operações especiais, é isso? Do Exército. Deve ser isso daí, né? O comando de operações especiais. COPESP do Exército Brasileiro. E o batalhão de operações especiais dos fuzileiros navais, que é o batalhão da tonelheiro, né? Ou seja, está querendo dar uma limpa na Força Armada Brasileira. Isso é uma coisa que me preocupa. Eu estou achando que o Lula está comprando uma briga que ele não precisava comprar e com isso está mexendo numa coisa muito perigosa, né? Está mexendo em algo que talvez seja pior para o Brasil como um todo. Além de ser injusto com os militares. Como eu falei, o caso do Sid me parece patente. O cara não está condenado a nada. A investigação é em cima de coisas que são muito superficiais, muito difícil ter alguma culpa ali. E, no entanto, o cara perdeu a promoção dele. Agora ele dificilmente vai chegar a general. Não sei se eles vão dar um jeito de botar ele em algum outro comando, alguma outra coisa, mas está prejudicando a vida do cara sem ele ter culpa de nada, né? Por pura perseguição. Isso é algo que me preocupa bastante. Você pode até alegar que os outros dois que estão aqui estariam envolvidos no dia lá, nos acontecimentos do dia 8, e talvez tenham agido com negligência, ou talvez até ajudado a coisa, não sei do que estão acusando eles aqui. Então, nesse caso, pode ter alguma culpa aí, pode justificar o afastamento. Mas o caso do Sid não tem nada. É só porque ele era próximo a Bolsonaro, né? Sem indicar de forma alguma que ele pretendia ou tinha interesse em golpe ou coisa do gênero. Ele não tem nada que indique nisso. Ele apenas era próximo a Bolsonaro. Bolsonaro também não tem nada que indique que ele queria golpe, né? Enfim, o alto comando parece que está convocando uma reunião, estão preocupados, tem um monte de dossiês circulando contra o novo comandante. Esse tipo de coisa aqui, inquietação na tropa, né? Vai ter. Isso aí, por aquilo que eu falei, né? O cara está tomando decisões que comprometem a própria estrutura das forças armadas. Não é uma questão só de conter alguma coisa. Não, eles estão realmente cortando na carne, no cerne da ideia da hierarquia militar. Enfim, vamos ver o que surge disso daqui. Eu espero que a coisa chegue num meio termo. Que tenha alguma perseguição, pelo visto vai ter. Mas que isso seja bem leve, bem limitado, para evitar que justamente se chegue do outro lado. O que também é ruim. Também tem radicais do lado de lá, tão sérios quanto os radicais do lado de cá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.